SC、C、V Esquerdo Ski Olhe uns goy Nunca visto Mema beto, Luvidas De Cantu Júnior Nunca visto Mema beto, Mema betai Mema beto, Mayis Gusta De Cantu Júnior Nunca Visto Olos Goide Direto Se Atrema Olos Goide 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 Nunca Visto Esquerdo Sguiri Olos Goide Olos Goide Olos Goide De Cantor Junior Olos Goide Olos Goide Matemoc Nunca Visto Olos Goide direito de extrema olha os dois 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 nunca visto nem a peça do vidas nem a peça nem a peça nem a pedaia nem a peça nem a peça Nunca assista Descanto Júnior Nunca assista Olha os dois Direto de Atrema Olha os dois 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 Olha o sonho, olha o sonho, olha o sonho Nunca ouvi das Decanto Júnior Nunca ouvi das Decanto Júnior Nunca visto Olha o sonho, olha o sonho Gerente a trema Olha o sonho, olha o sonho Olha o sonho Olha os doidos Olha os doidos Olha o sonho Olha o sonho Nunca visto Nunca Decanto Júnior Nunca visto Nunca visto Nunca visto Mesmo a pedaí, mesmo a pedaí, mesmo a vez de gostar Decanto Júnior Nunca visto Olha os dois, direto e a estrema Olha os dois, olha os dois, olha os dois Olha os dois, olha os dois, olha os dois